Vamos lá, vamos lá que o prefixo desse é grande Ele é o Ayas, eu falei com ele já É porque eu só posso falar com a Europa e ele tá na América do Sul Vamos ver se ele vai aceitar como eu deixei Aceitou Ele não passou o número pra mim e nem eu passei o número pra ele Entendeu? E aí, porque o cara foi legal Quando é outro, às vezes não quer atender, entendeu? Ele foi maneiro, eu quis atender Atendeu Eu mesmo assim vou logar ele Porque esse log depois vai pro meu log normal É uma estação alemã que tá no Peru Entendeu? Entendeu? Legal né Bom, vamos lá, vamos continuar